E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui, começando no Drift com o Camaro, porque mano, hoje o rolê vai ser muito top, mano. A gente vai tirar um carro racha aí com os carros esportivos que tem aqui no game. Camaro, E8, Porsche, Audi e Mustang. Qual vai ser o melhor? Essa que a gente vai ver agora, beleza? Os pessoal está esperando nós lá no pôr de gasolina, que é o ponto de inicial de conta e a gente ir até a mansão, beleza? Vamos lá, até lá fazendo Drift, mas será que eu vou conseguir? Aos poucos eu estou aprendendo, pessoal. É muito, mas muito difícil, mano. Vamos aqui agora, se liga, ó. Um radar, opa, quase que eu vi o carro todo aqui, se liga. Mandando Drift aqui, aqui eu consigo, se liga, quer ver? Aqui é mais fácil, aqui tem espaço, se liga. Ó, ó, opa. Nossa, mano, hoje eu estou bração, hein? Vamos deixar aqui normal e vamos ver como é que está o carro aí do pessoal. Ó lá, o pessoal está tudo no poço. Ah, já estou vendo a Porsche. Ó, E8 já está trocando o óleo, o Mustang está dando uma ducha e tem ali uma Audi ali, olha só. E olha, mano, que Porsche da hora essa Porsche azul aí, mano. Ó que louca, mano. Esse aqui é do nosso parceiro, o Breno. A gente vai vender os outros carros aqui, ó. E aí, meu grau, beleza, mano? Estou fazendo a troca de óleo aí na E8, mano? Ó, essa aqui está top, fazendo a troca de óleo no motor a combustão, que ela tem dois motores. É motor da combustão e motor elétrico. Olha só, tem aqui também, olha só esse Mustang, mano. Dando um trato aqui, ó, no lava rápido. Ó, que top, mano. Se liga, olha só, mano. Laranja, muito legal. E tem aqui o do Bill, ó. Olha só o áudio dele, mano. Nossa, essa aqui é top, hein. E aí, bora todo mundo no racha, mano. Vamos lá, vamos ver qual que vai ganhar e depois a gente vai ligar o nosso som, então, lá na mansão, beleza? Vamos tirar o racha daqui, ó. Cola vocês aqui, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Cola aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. Já sei, mas é isso daí mesmo. Ó, a Porsche já está se posicionando. Vamos se posicionar também. A gente vai, então, até o final. E aí, depois, na volta, a gente vai lá pra mansão. Fechou? Ó, vamos aqui se posicionar. Vamos esperar, então, o pessoal vindo ali, ó. Já veio, chegou a Porsche. Ó, já chegando aqui, aí, oito. Calma aí. Ó, já vem de ré, mano. Vem, oito, aqui, ó. Cola do lado aí, ó. Aí, já chegou aqui, aí, oito. Ó, já chegou ali a Audi. Vem aqui do lado aqui, mano. Do meu lado aqui, ó, moçangue. Vem aqui do meu lado. Aí, mano, boa. Ó, os carrão. Qual será que vai ser o melhor teste de arrancada? Esse é que a gente vai ver agora, beleza? Vamos aqui mudar as câmeras. Então, vamos lá, pessoal. É no já, hein? Três, dois, um. Já, valendo, 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 valendo. Bora. E aí, será que é o Camaro que vai ganhar? Opa, Camacaba. Ixi, mano. Olha. Vou ganhar, será? Calma, calma. Olha. Mano, enxá. Nossa. Olha. Caramba, a Audi ganhou o primeiro. Vamos de novo. Vamos de novo. Ah, mano. Eu fui fechado pela Porsche ali, mas, mano, o Camaro conseguiu, então, o segundo lugar. Ó. E a, mano, a Audi foi buscando, hein? Cara, esse carro anda demais. Calma aí, Porsche. Deixa eu colocar aí do lado aí, mano. Pra mim ficar melhor. Aê. Aê, meu grão. Coloca do lado da Audi ou do lado da Porsche, mano. Vocês que sabem, o que tiver mais fácil. Aê, beleza. Então, vamos esperar ali manobrar pra gente não começar, então, agora. Beleza? Pessoal, encosta na parede que a gente vai contar regressiva agora. Três, dois, um. Vai valendo, 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 valendo. Vamos ver. Olha. O Cavalho Mustang. Olha o divino, ó. Eita, cara. Acho que esse aqui não vai levar. Será? Ó. Acelera, mano. Acelera. Será? Qual que você é que vai ganhar? Ixi, mano. Essa aqui foi difícil, hein? Caramba. Olha só que interior bacana da nossa. O nosso Camaro. Ó, mano. Deixa eu dar aqui uma rézinha no Camaro. Vamos seguindo, então, pessoal. Vamos seguindo o combo aí, então. Bora. Cola. Cadê vocês? Cola, cola todo mundo. Vem todo mundo. Vamos lá pra mansão agora pra ligar e testar o nosso som. Será que o nosso som vai ser top, mano? Pode puxar, viu? Puxa o combo aí. Puxa o combo aí. Eita, as viaturas ali, ó. Eita, logo de Camaro, velho. Na cidade. Eita, vamos andar de boa, mano. Vamos andar tranquilo. Vamos andar tranquilo que os caras não vão enquadrar nós, não. Olha lá. Olha lá. Os caras bem atrás. Ó, duas, três. Eita, mano. Vamos andar de boa. Vamos andar de boa lá. Os caras passando ali, ó. Ó, passou do meu lado. Uma passou. Vamos ver. Opa. O outro virou a gente ali do outro lado, ó. E vamos seguindo, mano. Cadê o pessoal? O pessoal tá aqui, ó. Salvamos, salvamos. Entrando na mansão lá, a gente fica de boa. Ó, vou andando aí tranquilo. Olha só, mano. Os viaturas tá tudo pra cá. Cara, eu acho que essa festinha nossa vai moer, mano. Certeza absoluta. Entra aí, pessoal. Entra aí na mansão. Entra aí, entra aí. Aê, mano. Beleza. Mano, coloca os caras aí perto da piscina aí, ó. Deixa um pouco espalhado. E a gente vai testar então o som aí. Vamos ver quem que tem o melhor som, beleza? Mano, deixa espalhado mesmo, ó. Deixa um aqui, deixa outro ali. Tem que deixar desse lado aqui, ó. Do jeito que o nosso tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá, então. Então, calma aí, ó. Vamos ser o laranja. Deixa aqui, ó. Do mesmo lado aqui, ó. Coloca aqui, ó. Deixa eu ver. Aí mesmo, aí mesmo. Beleza? Então, a gente, então, vamos começar, então, com o som do camaro. E aí, depois, então, vocês vão ver o restante. Beleza? Então, pessoal, se liga só. E aí, pessoal? Vocês viram? Sou o Kisum Topo. Agora a gente vai ligar tudo junto ao mesmo tempo. Será que vai dar bom, mano? Ih, você chegou a ver a turma, ó. Eita, mano. Ixi, e agora, mano? Olha. Eita, molhou. Acabou, cidadão. Acabou, acabou. Desce. Opa, parou, parou. Ixi, velho, agora, mano. Eita. Deita no chão, deita no chão. Desce todo mundo do carro. Beleza. Nós estamos aqui, senhor. Nós estamos no chão, senhor. Eita, vem agora, mano. Beleza, beleza, senhor. Vixe, mano. O que o que estão fazendo aqui, mano? Então, senhor, nós estávamos ligando o som aqui, senhor. Nós íamos fazer o racha dos esportivos de som agora. É, eu sei. Eu estou vendo aqui. Não vai, mas você sabe que aqui deve ter vizinho, né, também. É, senhor. O negócio... É, senhor. Fizeram a denúncia, foi, senhor? Foi. O vizinho aqui do lado fez a denúncia. Ah. Ixi, cara. E agora, hein, senhor? Agora é o seguinte. Eu vou entrar no carro de vocês que eu vou fumar o bicho, beleza? Beleza, senhor. Beleza. Nós vai mesmo. Nós vai dez, viu? Não tem nada, viu, cidadão? Beleza, senhor. Nós não vamos tentar nada, não, senhor. Não vai tentar nada, não. Não tem. Cidadão, não tem. Não tem. Beleza, beleza, senhor. Beleza. Ixi, cara. Vou dar fogo. Vou dar fogo. Vou dar fogo. Vou acelerar. Vou acelerar. Vou acelerar. Bora, bora. Ah, meu carro travou. Ixi, meu carro travou. Vai, vai, vai. Valeu, 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 senhor. Valeu, senhor. Mano, vamos acelerar. Vamos acelerar o nosso carro aqui que o negócio é doido, mano. Vambora. Vamos lá, vamos lá, moleque. Vamos lá. Mano, acelera, velho. Acelerou os carros vindo ali, ó. Vixe, mano. Tem um no cuna colado comigo aqui. Bora, viu? Bora, viu? Acelera, viu? Vixe, mano. Nós vem tentar tudo vindo aqui, moleque, ó. Cê é doido. É logo o Camaro, mano. Ah, não vai pegar nós, não, mano. Não vai pegar nós, não. Duvido, duvido pegar, mano. Bora, 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 Camaro, bora, Camaro, bora, Camaro. Ixi, passou. Ixi, bem tombou. Ah, não tá aguentando a fuga, não. Vamos, bora, viu? Bora, viu? Bora, viu? Vamos acelerar, viu? Vamos acelerar, viu? Eita, mano. E agora, velho? Acelera. Ixi. Entrou dentro da casa, mano. Na viatura. Faltou o freio, viatura. Calma, calma. Calma, calma. Ó. Eita, calma. Deu, 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 deu. Mas derra, derra, derra. Ixi, o carro tá vindo, tá vindo, tá vindo. Parei não, parei não, parei não, hein? Eita, calma. Tô dando fogo de ré agora. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Opa, bora, Bill. Bora, acelera, Bill. Vamos, Bill. Vamos que seu carro é bom, mano. Seu carro consegue, mano. Eita, cara. Ixi, ixi. Quase. Não, 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 não. Ah, mano, os caras vão pegar. Os caras vão pegar. Ixi, consegui escapar, mano. Consegui escapar, velho. Mano, que mentira. Cara, meu carro tá muito, mas muito. Ixi, bateu lá no poste, ó. Meu carro tá muito baixo, mano. Deixa eu aumentar mais um pouco. Beleza, acho que agora dá. Olha só, todo mundo. Eita, minha gasolina, mano. Eita, cara. Meu carro vai tá na reserva. Você vê, os caras vão conseguir me pegar, eu acho. Ó. Já, já vai acender reserva. Olha lá, as três viaturas vindo. Ah, aqui não vai pegar, não. Não vai pegar, não, moleque. Ó, freia. Bora, 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 bora. Opa. Vamos VT, vamos VT, vamos VT. Vai, moleque, vai, moleque, vai, moleque. Olha aí nos caras, olha aí nos caras, olha aí nos caras. Ixi, mano. Calma, viu, calma, viu, calma, viu. Calma, viu. Ó. Ó lá, ó. Ixi, mano. O cara, o cara, o cara. Ele veio, ele veio, ele veio. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Mano, os caras passaram tudo direto, mano. Os caras não viram, não. Eita, vou capotar agora. Ah, não, capotei não, ó. Bora, 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 bora. Ah, mano, caramba. Vocês viram, os caras nem viram nós escondidos, mano. Só um que viram ali, não sei como. Mas, cara, agora eu vou dar fuga, mano. Vou acelerar tudo aqui, ó. Bom, meu, já que ele não tá vindo pra cá. Cara, e agora, mano? Eu vou me esconder aonde? Ó, porque essa aqui eu acho que eu vou dar fuga, hein. Essa aqui é nossa, hein. Será? Eita, tá vindo alguém ali, ó. Ximu, tá vindo alguém. Opa, tá vindo alguém ali, tá vindo alguém ali. Tá vindo alguém ali, ó. Lá do outro lado lá, ó. Mano, acelera, velho. Acelera tudo aqui, ó. Bora. Opa, freia. Eita, nossa, oi, eu sou o Mustang, onde bateu, mano. Eita, Mustang, toma cuidado, Mustang. Cadê? Eu acho que aqui tá tranquilo, hein. Opa, freia. Eita, cara, ó, eu passei tranquilo. Passei de boa. Mano, onde que eu vou me esconder, velho? Já sei, mano. Vamos ser lugar que ele não vai me achar mais, não. Olha. Eita, achou. Ah, de cara, mano. Bora, poxa. Bora em oito, bora em oito. Opa. Opa, não vou encostar não, hein. Vou encostar não, hein. Se quiser me pegar, hein. Eita, mano. Agora, mano, logo de cara, velho. Não acredito, mano. E aí, o que eu vou fazer agora? Bora, camarão, antes que vai receber a reserva, cara. Se a gente receber a reserva, já era. Bora, 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 bora. Opa. Ixi, cara. Tem muito, ó. Olha o tanto de gente vindo ali atrás, ó. Eita, as ve... Ixi, mano. Caramba, velho. Ó. Encosta. Ah, mano, eu tenho que... Mano, mano, eu tenho que dar uma fuga aqui, ó. Opa. Cadê, cadê? Ixi, caiu no golpe, caiu no golpe, caiu no golpe. Caiu no golpe. Agora acelera, mano. Acelera que o combustível tá acabando. Acelera, mano. Acelera, acelera, acelera. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Será que alguém viu? Será que alguém viu? Vamos ver. Ixi, viu, viu. Já tá, já tô ali, já. Bora, 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 mano. Vai, Camaro, acelera, mano. Acelera, véi. Bora, Camaro, bora, Camaro. Acelera o Camaro, moleque. Acelera o Camaro, ó. Ah, tá aqui direto, ó. Vixe, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vou parar, não. Vou parar, não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo os caras, tá vindo os caras. Opa. Passou direto. Cara, meu, o dia que hoje não vai dar? Vamos, vamos, bora, 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 bora. Opa. Mano, vai. Carro, carro, não acelera esse Camaro, mano. Bora, Camaro. Eita, man. Ixi, colou. Encontra, você não encosta. Iago, eu vou encostar não, hein. Essa encosta e minha gasolina acabar, ó. Epa. Eita, mano, agora deu ruim. Eita, passei, ó. Consegui passar. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Aqui, vamos dar fuga. Vamos que vamos dar fuga, ó. Tá vindo ficar tudo ali na bota. Cara, esse aqui tá difícil, hein. Eita, cara. O que que eu vou fazer agora? Vou frear. Ó. Eita, fui. Ixi, mano, ó. Eita, você deu reserva do carro. Ih, vai acabar a gasolina do carro. Agora, o carro não pegaram. Ó, o carro na reserva. O meu carro não anda, ó. Olha lá, ó. Ah, não, mano. Na reserva da reserva, ó. Cara, vamos tentar enrolar aqui, ó. Até acabar a gasolina, mano. Se acabar, acabou. Ó, vamos ver. Bora, 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 mano. Vamos, acelera, Camaro. Vamos, bora. Tentar dar fuga na reserva, hein. Será que eu vou conseguir? Ah, esse aqui eu acho difícil. Eita, cara, ó. Travei aqui. Ixi, um foi. Um subiu. Bora, 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 bora. Acelera, 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 acelera. Vamos, Camaro. Bora, Camaro. Será que tem alguém atrás de mim aqui? Ó. Ixi, mano. Tá todo mundo atrás aqui, ó. Cara, o que eu vou fazer? Minha gasolina acaba, mano. Meu carro não tá desenvolvendo mais, ó. Tô apertando aqui no máximo. No máximo. Não vai, ó. Olha lá. Já eles me passam ali, ó. Cara, eu tenho que embolar uma estratégia aqui boa. Vai, 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 Camaro. Vai, Camaro. Não anda, mano. O carro não anda, velho. Não anda, mano. Não anda, mano. Não vou encostar não, hein, senhor. Se quiser, vem pegar. Eita, ó. Vamos ver. Eita. Opa, ó. Cara, meu carro não desenvolve, mano. Não desenvolve, ó. Já sei, mano. A minha última tentativa é aqui, ó. Vai, 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 mano. Ixi. Ah, não, mano. Aqui é a última, mano. A última tentativa é aqui, ó. Bora, bora, bora. Opa. Vai, Camaro, vai, Camaro, vai, Camaro, vai, Camaro. Ah, mano, vai ficar? Passamos. Ixi, mas já estão atrás de mim aqui, ó. Boa, Camaro. Vai, Camaro, vai, Camaro. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos entrando aqui, ó. Opa. Volta. Volta. Vamos costurando, costurando tudo, costurando tudo, costurando tudo. Costura tudo, costura tudo, costura tudo. Vamos, 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 vamos. E agora, moleque? Mano, vai. Eita, mano. Ixi, o cara viu, ó. Eita, vai encostar não, vai encostar não, hein. Vai encostar não, hein. Vai encostar não, hein. Vai encostar não, hein. Ixi, já era. Perdeu, perdi, 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 senhor, perdi. Ah, não acredito, mano. Eita no chão, filhão. Eita no chão. Beleza, beleza, senhor. Deitei aqui, ó. Deitei, detei, senhor. Aê, senhor, não consegui arrumar nada, hein. Não consegui arrumar nada, senhor. Ah, só a gente pegou os caras tudo ali, ó. Já era, senhor. E agora, senhor, você vai fazer o que com nós agora? Agora você vai pegar na minha viatura. Eu pego todo mundo. Beleza? Aham, beleza, senhor. Beleza, senhor. Já era, mano. A casa caiu, mano. Não adiantou, então, não conseguimos finalizar a nossa folha. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abogado. Tamo junto. É nóis.